Vem cá meu engatador Sem ter fim Vem ser meu devorador Devora-me também a mim Quero ser a tua fera Que a ti se vai render Deixa-me ser devorada Rendida ao teu prazer Fera Serei tua fera Que se rende ao teu charme Provocante Fera Serei tua fera Numa luta de prazer Vem escalante Fera Serei tua fera Que se rende ao teu charme Provocante Fera Serei tua fera Numa luta de prazer Vem escalante Não há fera que te resista Ves energia Ves energia sem fios Ves-me o carro da cabeça Até sinto arrepios Ves a droga que eu desejo Sem contraindicação Quero ser a tua fé Quero ser a tua fera Quero ser a tua fera Com ternura e paixão Fera Fera Serei tua fera Serei tua fera Numa luta de prazer Ves escalante Fera Serei tua fera 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 Serei tua fera 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 Serei tua fera E aí